Vamos usar aqui o papel laminado, a massa azul, roxa, amarela, preta, verde, laranja, cor de pele, vermelha e a marrom, a tinta dourada aqui, tinta prateada, tinta cinza, os pincelzinhos aqui no cantinho ali, a massa branca. Eu vou começar fazendo aqui a cabeça do nosso Funko Pop, eu quero utilizar o mesmo tamanho da cabeça do Tai que eu fiz aqui do Digimon, então eu vou fazer a medida aqui, pra quem não sabe o Tai eu vou deixar o vídeo aí no finalzinho, como eu fiz ele, então eu quero deixar os dois na mesma medida, aí depende, cada um faz de um tamanho, então eu já tenho o tamanho que eu faço aqui, então eu vou continuar os outros desse tamanho mesmo. Depois que você escolher o tamanho da cabeça do seu paper, basicamente é só vocês dobrarem dessa forma aqui ó, aqui no meu tá batendo cinco centímetros certinho, é cinco, exatamente. Vou dar uma olhadinha aqui do outro lado pra ver se ficou certo, porque senão na hora que ele dobra fica meio torto, aí depois tem que arrumar, então é mais fácil de arrumar certinho antes do que a gente tem que fazer depois. Aí depois que tiver o tamanho certinho é só vocês dobrarem assim até o final e quando chegar no meio vai dobrar de novo, vai até o final assim. Chegando aqui no final ó, dobra no meio e depois dá mais uma dobradinha aqui no cantinho. Então vai ficar desse jeito, agora eu vou medir de novo pra ver se ficou do tamanho certo que eu quero. Se sobrar um pouquinho é só cortar. Eu vou deixar aqui ó, nessa medida aqui seis e meio mais ou menos, seis e meio sete. Então eu já cortei aqui ó, vai ficar desse jeito, tá certinho o tamanho ó, dobrei aqui. Então ficou aí sete centímetros mesmo. Essa é a parte mais chata que eu acho de fazer o paper a partir da cabeça aqui, o resto é mais de boa, curto bastante fazer, mas essa parte é meio chatinha. Eu vou cortar aqui no seis e meio, então vai ficar desse jeito pessoal. Aí depois eu tenho que fazer várias outras pressas pra aumentar o tamanho da cabeça. aqui vocês podem ver o tamanho ó, seis e meio. Por cinco e meio praticamente ali ó, é cinco e meio, certinho. Seis e meio por cinco e meio e eu vou fazer até aqui a cabeça ó, a largura até um cinco e meio, seis. Então eu tenho que fazer bastante peças pra cobrir até chegar aqui. Então tá aí pessoal, já acabamos a parte da cabeça. Tá meio chatinho fazer, mas depois que essa parte tá feita o resto é bem de boa. Então vai ficar desse jeito aqui ó. Agora sim vai vir as partes legais, vamos começar fazendo aqui o rosto do nosso homem de ferro aqui com a cor de pele. Vou ter que amassar ela pra ficar bem fininho, pra poder cobrir aquele papel laminado, vou colocar aqui por cima ó, dessa maneira. Mas tem que sovar a massa antes, apertar bastante que ela vem dura. Então pessoal, já tá aí feito ó, coloquei aqui, amassei com um rolinho ali de massa. aqui atrás tá meio torto, todo feinho, mas ainda vou arrumar. Agora eu vou usar a massa marrom aqui pra fazer o cabelo dele. Então com a massa marrom eu já cobri aqui a parte de trás, tem algumas falhas ainda, mas depois eu arrumo certinho, só pra fazer a base. Aqui eu tô acabando de cobrir. Então vamos começar a fazer os detalhes do cabelo dele, vai ficar desse jeito aqui. Eu vou colocar uns detalhezinhos também aqui no canto. Então tá aí pessoal, já fiz a parte da cabeça, vai ficar desse jeito aqui. Curti bastante, achei bem legal. Depois eu arrumo uns detalhezinhos. Agora eu vou começar a fazer a parte do corpo aqui, do tronco. Então eu amarrei um pedacinho de papel laminado e cobri ele aqui com a tinta vermelha. Fiz uns detalhes aqui pra dar um volume, como se fosse uma armadura. Então pessoal, essa parte aqui eu já coloquei a parte do reator aqui, a partezinha branca. Eu destruí um pedaço da armadura aqui pra dar aquele efeito de armadura quebrada. Usei a agulha mesmo, então vai ficar desse jeito. Usando aqui a tinta Acrilex prateada, vou fazer alguns detalhes aqui da armadura. Agora esperar secar e dar mais uma mãozinha pra ficar bem arrumadinha. Agora eu vou pintar aqui dentro da armadura pra dar aquele efeito de quebrada. Vou usar a tinta dourada e a tinta preta. Tá ficando bem legal aqui o efeito, eu curti bastante o jeito. Também quebrei um pedacinho aqui no canto pra dar mais um efeito de destruída. Eu pintei aqui, pessoal, de preto pra dar um efeito melhor. As nossas partes da armadura aqui já secaram, a parte prateada, agora vou colar elas aqui. Elas já estão coladas aqui, ó, eu ainda quebrei um pedacinho ali pra ficar naquela parte que estava destruída pra melhorar o efeito. Depois eu colo aqui o reator. Então nossa parte da frente aqui já tá praticamente pronta, agora eu vou começar a fazer os braços aqui, utilizar a massa amarela, vou pintar ela aqui de dourada, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então as duas partes feitas, agora eu vou pintar ela aqui com a tinta dourada Acrilex. Agora tem que esperar um pouquinho pra secar, mas o efeito ficou bem legal aqui da tinta. Então com as duas partes aqui pintadas pra ficar desse jeito, pessoal, eu só coloquei do lado aqui pra vocês verem como ela fica, tá bem legal. Aqui na parte da tinta dourada eu pintei ali e fiz um tracinho, ó, agora eu tô fazendo a parte dos braços. como vocês podem ver eu fiz um tracinho, um detalhezinho aqui no canto, agora eu vou fazer a parte dos braços de uma maneira que ele se encaixa aqui, ó, na parte superior. Então tá aí, pessoal, todas as partes do braço já feitas, separadas. Eu pintei aqui de cima de dourado a parte dos dedos. Na parte aqui da frente eu coloquei uns detalhezinhos atrás e o braço completo vai ficar desse jeito aqui, ó, eu pintei aqui a parte dos dedos, coloquei um detalhezinho ali preto atrás pra não aparecer a parte do palito, essa parte vai por cima aqui, ó, completinho, pessoal, coloquei um patacinho de palito aqui no canto pra poder prender o braço. Vai ficar desse jeito aqui, o outro braço eu ainda não coloquei porque eu quero fazer ele de uma outra forma ali, como se fosse segurando a manopla do infinito ali, utilizando as pedras. Aquele momento lá que ele fala, eu sou o homem de ferro, aquele momento épico, assistir essa parte no cinema foi muito top lá, quando ele fala, eu sou o homem de ferro, o cinema todo pirou ali, e eu pirei, foi incrível mesmo, é, curti demais, mas infelizmente ele morreu. Mas voltando aqui pro nosso Funko Pop, eu pintei aqui a parte de cima da, a parte de baixo dos dedos aqui de dourado. Agora estamos fazendo as nossas joias do infinito aqui. Eu pintei elas aqui, passei o verniz, pra dar um efeito de brilhante nelas. É verniz vitral. Eu vou colocá-las aqui nas partes do dedo. Tem uma manchinha aqui porque eu tinha colocado pra testar a roxa, mas quando eu colocar outra por cima aqui, como vocês podem ver, ficou bem cobertinho, não dá nem pra ver. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então aqui, pessoal, nos braços dele eu coloquei algumas tiras aqui, pra dar aquele efeito das luzes que saem da joia e vão até o peito dele. E depois eu passei o verniz vitral, pra dar um efeito de brilhante. Agora eu comecei aqui a fazer a parte do rosto, ó. Vai ficar desse jeito. O bigode aqui, o nariz e as sobrancelhas. Fiz os olhos aqui, pessoal. Passei o verniz vitral pra dar aquele efeito brilhante. Vou colocar também alguns detalhes aqui de sangue. É só pintar e passar o verniz vitral por cima depois que secar. Pra deixar ele brilhando também, ó. Vai ficar desse jeito. Então agora aqui eu fiz a parte das pernas completo, ó. Pintei a partecinha de cima aqui, ó. Essa aqui é a parte do pé. Vai se encaixar aqui, a outra também vai se encaixar. E essa vai por cima, o joelho. E depois é só encaixar aqui. Então a partezinha da perna, pessoal, já tá concluída. Já coloquei todas as partezinhas juntas. Agora eu vou colar aqui em cima a parte do joelho. Então tá aí, ó. A parte do joelho já colada. E eu coloquei um efeito aqui azul, que seria as luzes que saem lá do braço dele. Elas vêm na cor das joias. E quando chega na parte do peito, elas ficam azuis. Gostei bastante do jeito que ficou isso daqui, ó. Tô curtindo bastante. Coloquei uns efeitos aqui branco, que seriam a parte das luzes na frente. E eu... Sou... O Homem de Ferro. Também passei o verniz em todas essas partes brancas. Então basicamente é isso daí, pessoal. Aí tá o nosso Homem de Ferro Funko Pop. Ficou realmente muito legal. Curti bastante fazer ele. Meu personagem preferido da Marvel ali. Ele ainda vai voltar pro cinema. Vamos reviver ele. Como eu disse no outro vídeo, pessoal. Claro, eu ainda tenho muito o que melhorar aqui fazendo arte com biscuit. Mas meus dois primeiros eu curti bastante. Achei bem legal. Então tá aí meus dois personagens. O Tais do Digimon e o Homem de Ferro. Então basicamente é isso daí, pessoal. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal. Deixa o seu like aqui pra ajudar na divulgação. Vou trazer sim mais Funko Pops. Tamo quase batendo aquela metinha de dois mil inscritos. Então basicamente é isso daí, pessoal. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Brigadão. Valeu. E falou!